Uma carreira, uma carreira com 34 motos, pois bem, as imagens notam como o motorista da carreira dirigiu. As imagens notam o caminhoneiro guardo invadindo o acortamento da BR-100C. Na sequência, o vínculo vai parar no meio da pista. O vínculo foi registrado com o ônibus que vinha logo atrás. As imagens não estão úteis, mas é possível ver nenhum procedente. Repare que o caminhão baú está tombando do outro lado da estrada. Um gesso que a carreira transportava ficou espalhado na pista. A poluição envolveu um ônibus que transportava trabalhadores do carro no cano e um caminhão e uma carreira. O condutor da carreira, pedido de levantão da mão, deve ser indiciado pelo indivíduo ou outro. Quando lá, está no atraso. Olha, de uma imagem impressionante no Brasil para uma nos Estados Unidos. Eu vi esse marco de manhã. É, olha, um carro de um governado que invadiu um restaurante. Vamos lá. A motorista disse que queria criar o carro automático, mas, se me engano, visou um acelerador. A câmera de segurança do lado e do fora do restaurante mostra que a mulher com o carro estacionar o veículo em uma vaga quando se atrapalhou. O carro invadiu o local e acessou uma pessoa que saiu no restaurante. Outras duas também ficaram feridas. O acidente aconteceu em Miramar, no estado da Califórnia. O carro automático, o que mais as pessoas fazem confusão seria, assim, 90% dos casos é usar o pé errado. Porque, geralmente, a pessoa, o acelerador, o pé direito e o pé direito freio e a esquerda vai embreagem. Quando a pessoa usa, aqui, um, este aqui no acelerador e este aqui no freio, você não pode fazer a confusão, não é uma habilidade. Exatamente, é isso aí. O homem funcionário, o acidente registrado e com as câmeras. Olha, eu recebi uma informação aqui no livro, gente, que é impressionante. Que é a época de festa, do outro, a gente tem a conta do outro canal. É a lei da entrega. Agora, olha o que número é possível, mas a metade das empresas não cumprem o prazo agendado com o cliente na hora da volta. Metade! Olha o tamanho do primeiro livro. Eu vou mostrar essa reportagem pra você. Essa é a minha primeira reportagem da nova série de superação. A história de um homem, de qualquer traço, quando você recebeu um garoto, ele foi variado. E de que quando ele vai recuperar o domingo, ele ficou pronto. Depois de agora, ele vai lá, ó. E de que quando ele vai recuperar o domingo, ele vai recuperar o domingo, ele vai recuperar o domingo. E aí? E aí?